Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um sistema de cruzamento de dados criado pelo governo federal gerou economia de 263 milhões de reais aos cofres públicos em uma caça a fraudes no seguro-desemprego. É por meio deste sistema que o Ministério do Trabalho está combatendo fraudes no pagamento do seguro-desemprego. Isso ocorre por meio do cruzamento de dados, entre eles o CPF, o FGTS e informações relativas a admissões e demissões. São diversas modalidades possíveis de fraude, até as mais simples, que é essa, um indivíduo que faria jus apenas a um benefício de um salário mínimo, uma mudança no sistema, mudar a faixa salarial dele para que ele faça jus a um benefício maior. O seguro-desemprego é pago ao trabalhador demitido sem justa causa. São até cinco parcelas. Elas podem variar de um salário mínimo, R$ 937,00, até pouco mais de R$ 1.600,00. O valor depende da antiga remuneração. Entre janeiro e 27 de dezembro deste ano, período de funcionamento do sistema, R$ 263 milhões foram economizados por conta do bloqueio de mais de 53 mil pedidos de seguro-desemprego fraudados. As fraudes que vão sendo identificadas vão sendo bloqueadas, isso é de imediato, a gente deixa de pagar o benefício. Mas, à medida que os números vão ficando robustos, que a gente consegue identificar operadores maiores, regiões geográficas em que haja uma concentração maior, nós informamos à Polícia Federal que também tem acesso ao sistema independente da nossa motivação, a gente não precisa só informá-los. Mas, quando a gente detecta um número muito significativo, operações são feitas para que os fraudadores sejam pegos. O sistema já recebeu R$ 20 milhões de investimentos. Para o ano que vem, estão previstos mais R$ 58 milhões. A meta é ampliar o funcionamento do programa para detectar fraudes em outros benefícios. Entre eles, o abono salarial do PIS-PASEP e o seguro-defeso, pago a pescadores durante a procriação das espécies, quando a pesca é proibida. Só nos trabalhistas e nesses benefícios, temos uma economia potencial na casa de R$ 2 a 3 bilhões de reais ano de benefícios que seriam pagos a título de fraude e que deixarão de ser. Cerca de 6 milhões e 500 mil aposentados e pensionistas do INSS ainda não fizeram o recadastramento anual do benefício. O prazo termina no dia 28 de fevereiro de 2018. Mais informações com a repórter Gabriela Noronha. O recadastramento é obrigatório para que o benefício não seja suspenso. Normalmente, a alteração da senha é feita até o último dia do ano. Mas o prazo foi ampliado desta vez. A data limite agora é 28 de fevereiro de 2018. O recadastramento é feito com a senha usada para receber a aposentadoria ou pensão. É uma forma de o governo saber que o beneficiário está vivo e, assim, evitar fraudes. Lembrando que o aposentado ou pensionista não precisa ir ao INSS. O recadastramento é feito na agência bancária, onde ele recebe o benefício. Basta comparecer levando um documento de identidade com foto. Quem não puder sair de casa por motivos de saúde pode ser representado por outra pessoa. O procurador precisa ir a uma agência da Previdência Social com um atestado médico emitido a menos de 30 dias e uma procuração registrada em cartório. De Brasília, Gabriela Noronha. A confiança da indústria terminou 2017 no melhor nível em quase quatro anos. Os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas mostram que o indicador subiu 1,3 ponto em dezembro e terminou o ano com 99,6 pontos, nível mais alto desde janeiro de 2014. De acordo com a FGV, o resultado de dezembro traz boas notícias, pois mostra que a indústria percebe melhora no ambiente de negócios. E acredita na manutenção dessa trajetória favorável nos próximos meses. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, fez pelas redes sociais um balanço positivo da política econômica brasileira em 2017. Segundo o ministro, o final do ano é tempo de balanços e retrospectivas. Ao comparar indicadores econômicos de 2016 com os atuais, o ministro destaca uma forte recuperação da economia brasileira em 2017. Um deles é a inflação que caiu de 9,28% em 2016 para 2,8% em 2017. O ministro Henrique Meireles lembrou ainda que a taxa básica de juros, que estava em 14,25%, caiu para 7% ao ano. Já a produção industrial passou para 1,5%. E a safra, que no ano passado foi de quase 186 milhões de toneladas, subiu para 242 milhões de toneladas este ano. O otimismo do mercado elevou a bolsa de 48 mil e 471 pontos para 76 mil e 72 pontos, com o risco país caindo para menos da metade, chegando a 163 pontos. O balanço de Henrique Meireles mostra ainda uma expectativa mais favorável para o crescimento da economia, que este ano deve fechar em 1,10%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho